Você pediria desculpas ao Belo por algum motivo, Gilson? Mas você acha que sou eu que tenho que pedir desculpa? Eu ia falar isso. O que, cara? Eu ia falar isso. Mas sabe o que é, Gilson? É que você também conhecia o Gilson. O Belo, perdão, você conhecia o Belo também. Ele frequentava lá a academia. Era o mesmo ambiente. Mas você lembra que ela estava solteira? Você lembra que ela estava solteira? Ah, mas... Eles dizem, mas pra conhecimento público, aquele casamento existiu e eles vendiam um relacionamento perfeito, né? Então, quem que tem que pedir desculpa? É isso que dá. É vender um relacionamento perfeito pras redes sociais, pra enganar o público. É o que eu falo, Cartolana. Tem muitos casais aí que nem casados estão, mas continuam o seu relacionamento nas redes sociais pra manter aquela famosa aparência por causa de pixies de contrato. Eu acho que se o Belo encontrar com ele aqui, e o Léo Dias. Eu acho que ele não vai fazer nada, não. O Belo que vai.